Esse! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Falsa médica em Goiás. A suspeita usava o CRM de uma médica que tem o mesmo nome que ela. Pessoas que foram atendidas pela mulher denunciam complicações após os procedimentos. Inclusive partos. Agora o pior, ela não passou nenhum dia presa. Veja. Toda a farsa veio à tona quando a falsa médica emitiu o atestado, usando o registro da verdadeira. E um detalhe chamou a atenção. Renata Costa Ribeiro assinou como se tivesse atendido o paciente na UPA Jardim América. A falsa é quase homônima da verdadeira médica, que se chama somente Renata Costa, sem o Ribeiro no final. Ela começou a desconfiar que alguém estava usando o registro do CRM há pouco tempo. Uma amiga minha, que a gente dá plantão junto, que me contou que uma conhecida dela tinha feito um procedimento, tinha desconfiado que ela não era médica e pediu para ela ajudar, investigar. E essa médica, quando foi, essa suposta médica, quando foi contestada, ela bateu um carimbo com o meu nome, que é igual ao dela, mas com o meu número de registro do CRM. E a partir daí eu fiquei sabendo que tinha alguém usando o meu CRM. E comecei a olhar as redes sociais dela, acompanhar para ver o que ela estava fazendo. Com o meu número de registro. Pouco importa a aptidão técnica dela, que ela diz ostentar, se ela não tem a certificação do conselho respectivo. Então, o que nos levou lá não foi tão somente o exercício ilegal da medicina, mas sim a própria falsificação de documentos públicos. Já que foi identificada uma paciente e essa paciente recebeu dessa falsa médica um atestado médico do SUS, carimbado, com os dados da médica verdadeira. Quando eu fiquei sabendo dessa denúncia, eu fui lá para conferir como é que estava a minha situação no site e vi que estava faltando a minha foto. E aí eu entrei em contato com a Cremego para eles voltarem minha foto para o perfil, que é uma ferramenta maior ainda para o paciente consultar e ter certeza de que o médico é aquele mesmo. Renata Costa Ribeiro não passou nem um dia presa. Foi liberada pela juíza Lília Vaz da Silva, sob fiança de 5 mil reais. A falsa médica também vai ter que usar tornozeleira eletrônica pelo prazo de 80 dias. A verdadeira médica, vítima na história, se sente descrente com o sistema. Frustrante, assim, né? Porque é tanto tempo de estudo, tantos anos de abdicação para a gente conseguir se formar, ter uma boa formação, se profissionalizar. E aí ver que uma pessoa pegou ali e está usando, ainda correndo risco de fazer procedimentos que vão trazer algum prejuízo para o paciente, né? E usando o meu nome, é bem frustrante. Muito frustrante e perigoso. E a justiça entendeu que essa senhora tem que ficar livre, ou seja, pode voltar a fazer o que estava fazendo? A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, que administra a maternidade onde a falsa médica teria atuado, informa que não há médica com o nome de Renata Costa Ribeiro no quadro de colaboradores. E que a imagem do crachá não condiz com o utilizado pela unidade de saúde e que está à disposição para outros esclarecimentos.